E aí rapaziada, belezinha com vocês? Eu sou seu irmão André Carpano e seja mais do que bem-vindos a mais um Carpano Express. Aquela rapidinha bombástica que chega daquele jeito. Bom, e é o seguinte, vamos a uma, aliás, duas atualizações sobre o que está acontecendo na Venezuela nessas últimas 24 horas. Porque, diga-se de passagem, a queda do presidente venezuelano é o certo. O banco russo congela contas da petroleira venezuelana. Isso mesmo, banco russo que tomava conta das contas venezuelana congela elas, ou seja, está dando linha na pipa. O banco russo, por nome de Gasbro Bank, decidiu congelar as contas da petroleira venezuelana PDVSA. E assim suspender as transações com a companhia, com o intuito de reduzir os riscos de que a instituição financeira seja alvo das sanções dos Estados Unidos. Isso de acordo com uma fonte do banco Reuters que contou nesse último domingo. Embora muitas empresas estrangeiras estejam cortando a sua exposição à petroleira, desde que os Estados Unidos impuseram tais sanções, é um fato de que o banco, fortemente alinhado com o governo russo, esteja fazendo o mesmo e seja algo também muito significativo. Uma vez que o Kremlin tem sido um dos maiores e firmes apoiadores do presidente venezuelano, Nicolás Maduro. Ou seja, os camaradas estão caindo fora, deixando ele na mão e a coisa está apertando para o lado dele. O chicote vai estralar. Mas em contrapartida de tudo isso, deputados europeus que se reuniram com o Guaidó, acabaram sendo expulsos da Venezuela. Uma delegação de deputados do Parlamento Europeu denunciou ontem, também domingo, que foram expulsos da Venezuela sem nenhuma explicação. Os deputados disseram que foram ao país convidado pela Assembleia Nacional. O congresso controlado pela oposição, mas que não tem poderes legislativo. E que se reuniram com Juan Guaidó, presidente do órgão, que se autoproclamou líder interino lá da Venezuela e recebeu apoio de muitos países, inclusive europeus. Em um vídeo divulgado nas redes sociais, o deputado espanhol Esteban Guardes Pons, do Partido Popular Europeu, apareceu ao lado de três colegas denunciando que foram expulsos, onde eles disseram o seguinte, abre aspas, O problema não é esse de sermos bloqueados, mas é impedir o presidente interino de se encontrar com autoridades estrangeiras na Venezuela. Em sua conta no Twitter, o deputado afirmou, Confiscaram nossos passaportes e nos expulsaram da Venezuela. Estão nos tratando mal. E a única explicação que nos dão é, Nicolás Maduro não nos quer aqui. Triste a situação. Se gostou, deixa aquele like maroto acompanhado da sua opinião. E até uma próxima, se o Nazareno assim nos permitir. E eu fui! Legenda Adriana Zanotto